Salve pessoal, beleza? Fui obrigado a passar aqui pra te avisar antes de começar o vídeo que este aqui é um outro canal, chama X-Race Sem Quedas. Se você não tinha percebido ainda, considere largar uma inscriçãozinha aqui embaixo pra me dar uma força, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! E aí Puta merda Aí não... Não vi você parado, brother Tô com o negócio ligado aqui pelo passageiro, pai Eu tava gravado Tô gravado Meu Deus do céu, irmão Tchau O que aconteceu, velho? Tô gravado Tô gravado Sim, parece que tinha um óleo ali Tô gravado? Não, 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 graças Agora eu vejo se eu posso Alzar Posso ver onde posso terminar Ah, graças a Deus Que merda, viu? Pô, não sei o que aconteceu Eu passei em cima de alguma coisa Ah, você está gravado? Ah, tá gravado? Sim, graças a Deus Tudo posso? Tudo pode, graças a Deus Cosa? É rota? Ah... Só um pouco Mas funciona ainda Funciona Graças a Deus Não, desculpe, velho? Não, desculpe Não, não, graças a Deus Tudo bom, porquê ver mais? Não, 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 obrigado Mas que bosta viu Acabou o final de semana Volta pra casa Eu não sei, eu acho que eu passei em cima de alguma coisa Porque o pneu de trás ele deslizou Eu tentei segurar a moto o máximo E não consegui Mas não tem nada na rua, aonde que eu passei que eu não entendi O pneu deslizou do nada Só que não tem nada Tipo não tem terra, não tem óleo E o pneu não tá ruim assim Tipo não tá careca Passar o Diego Eita, o maluco caiu aqui Eita, o maluco caiu ali Caraca, o que que houve gente? Se machucou, irmão? Que isso, mas tá bem? Tá tranquilo? Tá tonto não? Meu Deus, velho Quanto ali, ó Quanto aqui, pô Porra, velho Porra disso Ei, filho, você tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Tô vendo, o cara vem lá atrás, cara O cara vem cortando Ele cortou o corredor, cara Tá aqui, ó Não adianta a gente discutir Não, beleza Mas cadê? Mas cadê? Vem, cara Tô vendo, tá bom Tô vendo, tudo bem Tô filmando Pega meu número, mani Tá tudo aqui, ó Não, eu não via nem 40 por hora Eu parado Que parado, pô Eu tava parado Aqui É, ele tava desfagado Você jogou pra cima de mim, cara Então, cara Eu entendi, pô Então tá de boa, mani? Tem seguro, mano? Tem uma moto, meu carro, tá tudo, né? Não, pô Mas você fez errado, pô Eu também, cara Eu também Todo mundo tem pra juízo, velho Mas você fez errado, pô Você fez errado, pô Errado por quê, cara? Você não deu seta Por quê? Você não deu seta Eu não dei seta Eu dei seta Eu só dirijo de jeito Dando seta, pô Aqui, cara Ó, bicho, duas coisas que é o que eu faço Eu só ando entrando corredor pra motoqueiro Você não precisa ficar nervoso Fica calma Todo mundo fala Porque eu tenho meu irmão Mostra a voz Dois irmãos Olha lá onde pegou Corredor, velho Você já tinha passado Aqui, ó Olha onde pegou aqui, ó Cara, olha aqui Se ele tivesse errado Ele batia na tua traseira Você me fechou, cara Porra, bicho Não, vamos fechar Pela motoração, cara Vamos fechar Cara, bicho Olha aqui Eu tenho o teu irmão Meus dois irmãos Não, não me interessa Não importa, pô Eu vou fazer isso com você O bar machucou, mano? Claro, eu moro em não Mas o negócio é Minha moto tourou todinha Tourou todinha, mano É melhor a gente resolver Não há boas Sem que se quiser Ei, pega a filmagem Melhor ainda Pega aí Não, isso que eu tô falando O que que acontece? Vamos ser responsáveis Você não jogou pra surgir Querer me derrubar Mas você entrou Mas você entrou Você entrou Eu já tava do teu lado Isso que eu tô falando A prova tá aqui, ó Ele bateu na lateral Agora se tivesse a praxe do meu carro Aí era outra coisa Não, não, não Calma aí, deixa eu te falar Quando o senhor acalmar Quando o senhor tiver de sangue frio O senhor vai entender O senhor vai conseguir entender Ainda bem que você filmou Escuta Quando o senhor se acalma Porque agora a gente tá tudo sangue quente Mas quando o senhor se acalmar Você vai ouvir o que a gente tá falando Mesmo o senhor dando seta O senhor tem que esperar Claro, concordo plenamente Então Mas quando eu lê Tinha um buraco Tinha um buraco O meu tem seguro Então, cara Só se você não segura Tem que pagar franquia, né Mas então, cara Mas assim É o que o senhor fala Vamos ser responsáveis O senhor causou isso O certo era o quê? O senhor esperar eu passar Isso Agora Vamos fazer o seguinte, então Vamos entrar em contato com o outro Pega pelo número dele aí Vou seguir lá Manda mensagem, Maninho Fechou? Tomara que tudo se resolva Vai dar certo Vai dar certo E aí E aí O que o senhor estava? Eu estava a fazer essa linha. Eu tinha que fazer isso. Quando eu passava, estava a rodar as fotos com a passar, mas, estáis bem? A gente estava a dar as fotos com a passar, mas, estás bem? A gente está, vamos lá. A gente estava a dar as fotos com a passar. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal